Mais um avião Temos só os parques agora E o final é só os parques Bem, estamos lá E vamos lá A gente vai me vomitar a cada um De tamanho diferente Tipo, gosta de fofinho né Aqui ó, são os macros que tem sujeito Esse aqui é o papel que a gente usa pra... Pra cobrir ao menos Queria alcancado Queria alcanca o carro Queria alcanca o carro Queria alcanca o carro Aqui ó... Aqui ó... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.